Já estamos de volta e repito daqui a pouquinho informações a respeito de um acidente na BR-277. Nossa equipe está a caminho, acidente aqui na região de Foz do Iguaçu. As primeiras informações dão conta que envolveu carro e caminhão. Por hora, sem mais detalhes e daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações pra você que acompanha o Brasil Urgente. Mas agora, presta atenção, um homem de 54 anos morreu depois de um grave acidente e foi também aqui em Foz do Iguaçu. Além disso, o motorista que provocou a batida não tinha habilitação. Você vai ver as informações agora. Nosso repórter Vinícius Machado esteve no local do acidente na manhã de hoje. Um ambiente muito triste e você percebe, lamentavelmente, o corpo deste homem de 54 anos que teve a vida interrompida pelo trânsito. Mais um número, mais uma pessoa que passa a fazer parte das estatísticas aqui de Foz do Iguaçu. Quantos detalhes pra gente, Vinícius Machado. A vítima que pilotava a moto seguia pela avenida João Paulo II quando atingiu em cheio a lateral desse carro. O motorista que vinha pela rua Capibaribe desrespeitou a preferencial. Com a força da batida, o motociclista de 54 anos sofreu um grave ferimento na cabeça. O corpo de bombeiros foi chamado, mas nada pôde ser feito. A polícia militar isolou a área até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística. E o trânsito ficou lento no local. Há indícios de que o piloto da moto também estava em alta velocidade. Muitos motoristas que passam pelo trecho afirmam que esse cruzamento é bastante perigoso. O próprio Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu disse que já recebeu vários pedidos da população para instalação de lombadas e até mesmo semáforos bem aqui. Só que de acordo com a avaliação do Instituto de Trânsito, isso não é viável. E que já existe a sinalização adequada no trecho. É um ponto em que as pessoas não prestam muita atenção. Uma Capibaribe por ser uma declive. O pessoal vem em uma velocidade um pouquinho acima da via. Os acidentes que têm acontecido aqui é por falta de atenção mesmo. Geralmente de quem está na Capibaribe. A sinalização viária existe no local. Existe tanto a horizontal quanto a vertical. Aqui é educação no trânsito mesmo que é o problema. De acordo com a polícia militar, o motorista de 77 anos que provocou a batida não tinha habilitação. Ele permaneceu no local até a conclusão da ocorrência e depois foi levado para a delegacia. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e por dirigir sem documentos. O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal. Tudo bem, existe essa parte, existe a parte da investigação agora que cabe à polícia também. Mas agora esse local em que aconteceu esse acidente, ele precisa de uma atenção especial. Existe sim sinalização ali. Mas quem conhece Foz do Iguaçu, que transita pela João Paulo II, a João Paulo II é a rua da rodoviária. Ela atravessa a principal avenida da chegada aqui de Foz do Iguaçu e segue então em direção ao bairro Morumbi, Campos do Iguaçu. E dessa forma, ela é uma pista simples, mas de um determinado ponto adiante, após passar por uma ponte, ela se torna uma avenida de pista mais larga com canteiro central e quem vem em direção à rodoviária, em um determinado momento, acaba se deparando com o final dessa avenida. Ela simplesmente termina. O motorista que está seguindo nesse ponto, ele precisa sair como se fosse quase pela contramão para ter acesso à pista simples. Em resumo, a pista dupla termina, o motorista precisa acessar a pista simples. E é claro, algo precisa ser feito ali justamente para evitar que outros acidentes aconteçam, porque normalmente quem vem da rodoviária, sentido bairro, acaba andando um pouquinho mais rápido ali também, porque a pista é boa, de fato, nesse local, mas precisamos de muita atenção, precisamos também, quem sabe, né, seguir essa duplicação da João Paulo II, pelo menos até depois da ponte. Vai exigir um investimento alto? Vai. Mas, com certeza, deve fazer toda a diferença na vida das pessoas que transitam por ali, que moram nessa região também. Essa é a minha opinião e, é claro, a gente vai acompanhar, esperar que em breve, essa situação seja resolvida aqui na nossa querida terra das cataratas. Seis e dois, seis e dois agora, daqui a pouquinho, nossa equipe vai trazer informações a respeito de um outro acidente. Aconteceu há poucos instantes na BR-277, equipe a caminho para buscar mais informações para você. E, claro, vamos trazendo. O Júnior Rocha está a caminho, já mandou informações aqui direto no meu celular. A princípio, um acidente, BR-277, equipe está indo verificar o que aconteceu, carro e caminhão, e por hora não existe informações da existência de vítima no local. Mas, daqui a pouquinho, a gente te atualiza, a gente vai trazer as informações para você, que está ligado aqui na Tarobá, aqui na tela do Brasil Urgente. Agora, eu vou te trazer a informação que, aliás, mostramos ontem, né, que ocorreria um júri em Cascavel, e você vai ver agora que foi realizado o júri do Jonathan Amâncio Rodrigues, esse, ou melhor dizendo, eu falei de Cascavel, mas o júri era em Medianeira. Ele é acusado de um atentado contra um empresário, o filho e a esposa, que são proprietários de uma empresa em Missal. A situação aconteceu no dia 4 de setembro do ano passado. Vejo os detalhes do julgamento agora na reportagem. A tripla tentativa de homicídio foi registrada pela polícia em 4 de setembro de 2020, em Missal. Segundo os relatos da polícia, o réu, juntamente com outro suspeito, foram até a empresa para executar o proprietário. Na empresa, também estava a esposa e o filho do empresário. A suspeita é de que a motivação do crime tenha se dado por conflitos de terra no estado do Pará. E o tal mandante seria da cidade de Missal, e que teria também grandes propriedades de terra no referido estado. Apenas um dos envolvidos foi preso. Jonathan Amâncio, o homem que pilotava a moto, foi condenado a mais de 29 anos de prisão. O júri foi realizado em Medianeira nesta terça-feira. O júri começou por volta de 9 horas da manhã e passava das 9 horas da noite, quando terminou. No tribunal do júri, Jonathan já foi encaminhado para a penitenciária, onde já estava custodiado por 11 meses. E é lá que ele deve cumprir a sua pena. Ele foi condenado pela tripla tentativa duplamente qualificada. Deve responder por este crime. Depois de 12 horas de julgamento, condenou Jonathan Amâncio Rodrigues a pena de 29 anos e 4 meses. Nós, como assistente de acusação, buscamos o tempo todo validar as acusações por homicídio duplamente qualificado. Como eram três vítimas, ele foi condenado por tripla tentativa de homicídio duplamente qualificado. Todos os termos colocados pela acusação foram acolhidos pelo conselho de sentença. Jonathan agora segue preso. O juiz negou o direito de recorrer em liberdade, condenou ele a 29 anos, 4 meses, em regime fechado. Como ele já é múltiplo recidente, reincidente em vários outros crimes, é três quintos para progressão de regime, são quase 19 anos fechado para poder pedir qualquer tipo de benefício. A acusação ainda, inclusive, juntamente com o Ministério Público, ainda estará e está buscando a identificação do atirador. Existe um inquérito paralelo e, principalmente, do mandante desse crime. Mas fica o recado, tanto para o atirador quanto para o mandante. Jonathan foi condenado como piloto da moto, ou seja, o sujeito que levou o atirador, que foi contratado e levou o atirador para efetuar os disparos e tentar tratar a vida das três vítimas na cidade de Missal. 29 anos e 4 meses e, com certeza, sendo identificado o atirador, sendo identificado também o mandante, as penas serão ainda mais severas. Obrigado, Ismael, pelas informações e, é claro, todas as atualizações do setor a gente traz aqui no Brasil Urgente todos os dias também. Quero voltar ao assunto anterior, quando a gente falava daquele acidente fatal em um cruzamento da João Paulo II, a Avenida João Paulo II, que é a rua que sai da rodoviária. Foi exatamente nesse cruzamento o acidente, então, infelizmente, com uma pessoa vítima fatal no local. E assim, a nossa equipe... Eu fiz uma explicação aqui, mas para quem não é de Foz do Iguaçu, se torna um pouco difícil de entender como que uma parte da rua é simples e outra parte é uma avenida com canteiro central. Inclusive, a nossa equipe separou imagens aí para mostrar para você. Olha, exatamente aqui, nessa sequência, é a Avenida João Paulo II. Tem as duas pistas aqui, mas para o outro lado, para trás aqui, que seria a rodoviária, a gente consegue fazer uma volta nessa imagem. Faz ao vivo mesmo aqui, não tem problema não. Vai mostrando aqui, a gente vai mostrando. A partir daqui, aí mesmo a imagem. Você percebe que terminou a rua aqui. Então, quem estava na pista da direita, para ir até a rodoviária, precisa acessar uma pista simples. E esse ponto, ele é bastante complicado, acontece em muitos acidentes por aí e muitas pessoas que passam reto, inclusive. Olha, vai mostrar o outro lado de novo. Lá é pista dupla. E do outro lado, já virou, vira mais uma vez aqui, ó. Terminou essa parte aí, a gente vai mostrar que o pessoal precisa acessar mesmo a pista simples, ocasionando, sim, muitos acidentes por aí. Deu para entender? Beleza, então. Obrigado, nossa equipe, trabalhando pra caramba, buscando as imagens, salvando o apresentador aqui também, né? Beleza pura, então. Vamos com informações. Olha só, a Polícia Civil do Paraná apreendeu 300 comprimidos de êxtase. Ei, rapaz, aconteceu lá na minha Pato Branco? Foi em Pato Branco, região sudoeste do estado. E os entorpecentes, eles foram encontrados dentro de uma encomenda. Uma encomenda que foi enviada para uma residência do município. A partir do estado de São Paulo, saiu de São Paulo essa encomenda e os comprimidos estavam escondidos em uma caixa de um jogo infantil. Durante as diligências, o responsável pelo imóvel não foi localizado. As investigações seguem a fim de identificar os possíveis envolvidos nessa ação criminosa. A gente mostra pra você o nosso muito obrigado, então, aos parceiros lá do PB Urgente, que forneceram as imagens a respeito dessa apreensão. 300 comprimidos de êxtase. Ou seja, ocorre essa retomada, daqui a pouquinho os eventos estarão voltando. E essas pessoas que são mal intencionadas já estão planejando de que forma distribuir essa droga, que normalmente é vendida em festas, em raves e tudo mais. Gente, uma operação hoje prendeu cinco suspeitos de agredir uma mulher que foi abandonada em um buraco. Aconteceu no mês passado e nós mostramos aqui no Brasil Urgente. Você vai ver agora o que a polícia falou. Então, de acordo com a polícia, a vítima foi agredida por engano. Meu Deus do céu! Olha que situação! Enfim, os detalhes agora com o Evandro Ribeiro. Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão e quatro de prisão contra envolvidos na tentativa de assassinato. Quatro pessoas foram detidas. Seriam andarilhos e usuários de drogas que usam mocós em Londrina. Um dos alvos da operação também foi este mocó, localizado aqui na Avenida Santos Dumont, usado por traficantes e usuários de drogas também. Cinco mandados de prisão temporária, quatro já foram cumpridos. Nesse momento, equipes fazem diligência para tentar cumprir o quinto mandado. Os senhores foram em mocós, principalmente na rua Chile, aqui na Santos Dumont. Moradia desses acusados, doutor? Correto, mas também fomos em residência ali na região da central, Vila Nova. Então, nós fomos também em residências. O crime teve repercussão nacional pela violência empregada contra a vítima. O principal alvo aqui não são esses moedores de ruas, sim o traficante que determinou a morte desta mulher. Esses moedores de ruas acabaram agredindo essa mulher por ordem desse traficante. O traficante chegou no local e quando viu quem era a vítima, falou que não é essa pessoa que era para agredir. Porém, ele determinou que ela fosse morta porque ela poderia falar a situação. Então, ele determinou a morte desta mulher. Ou seja, ela seria uma queima de arquivo, então, doutor? Sim, porque na verdade o alvo não era ela, né? O alvo era uma outra mulher que, como eu disse, houve uma confusão ali na situação. Quando perceberam que não era ela, mas aí o chefe do traficante chegou e falou, não, mas não é essa mulher, mas ela tem que ser morta porque ela vai poder falar sobre o fato. Doutor João Batista, aproveitando, relembrando essa história, essa mulher foi espancada e jogada num bueiro aqui nas proximidades. Correto, foi exatamente. Um transeunte avisou um guarda municipal, um transeunte percebeu a situação pelo barulho, avisou a guarda municipal, a guarda municipal veio até o local, fez uma busca, uma busca minuciosa porque o local ali era difícil de acesso, além de ser profundo, um buraco de 2,10 metros de profundidade, também ele estava oculto, oculto com alguns entules. Então, essa foi a dificuldade da guarda municipal localizar essa mulher aqui. A que ponto chega a capacidade de pessoas, a que ponto chega o ser humano, que situação deplorável, em que situação que vivem essas pessoas que são vítimas, enfim. Em algum momento, eu acredito que essas pessoas que hoje são vítimas dessa porcaria, são vítimas do vício, elas tiveram o poder de escolha. Foi oferecido a elas, para provar, para experimentar. Então, se você tem oportunidade de experimentar, qualquer coisa que seja, você não vai ser careta por não provar. Em especial, você jovem que está me assistindo neste momento, para o que está falando. Largue esse celular e presta atenção aqui, faz favor. Porque assim, você quer ser o próximo a estar num lugar como esse? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você sonha para o seu futuro? Então saia, saia fora, não prove. Quem te oferece uma porcaria dessas, não é teu amigo. Você tem o poder de escolha, não aceite, porque a partir do momento, pode ser tudo muito bonito. Ficar na vibe, na maconha, na cocaína, mas quando chega no crack? A partir do momento em que a pessoa chega no crack, meu amigo, aí é ladeira abaixo, para voltar. São muito poucos que conseguem reverter esse caminho. É quase impossível, é uma missão impossível. Então, evite, não aceite, fuja disso. Seja careta, mas seja um careta com saúde e com o futuro. Beleza? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas aí você aceite se quiser. Seis horas, treze minutos nesse momento. Depois da prisão de quinze policiais rodoviários estaduais, investigados por receber propina, batalhões da polícia rodoviária do Paraná serão reestruturados. E a Nádia Lopes traz todos os detalhes. Os policiais se vangloriavam dos valores recebidos como propina, para deixarem motoristas passarem com drogas e produtos contrabandeados. Eu juntei dez fogos por meio deles. Em julho, a Operação Força e Honra prendeu 14 policiais rodoviários estaduais. Nesta semana, mais um militar da cidade de Jussara, a 60 quilômetros de Maringá, foi preso. Três veículos apreendidos e outro PM precisou ser afastado. Nos últimos dois meses, 30 policiais militares do Paraná foram presos, suspeitos de ajudar contrabandistas paraguaios. Segundo o Ministério Público, aqui na região noroeste do estado, os integrantes deste esquema teriam faturado cerca de 10 milhões de reais em propina e também com a venda de mercadorias ilegais. Agora, a Polícia Militar do Paraná está estudando formas de patrulhamento diferentes, mudanças na Polícia Rodoviária Estadual aqui no nosso estado. Então, todos os fatos que são relativos a problemas com policiais militares, nós fazemos questão de, em conjunto com o Ministério Público e o Poder Judiciário, dar uma resposta legal e de forma até quase que imediata para a sociedade paranaense em respeito à sociedade paranaense e em respeito também aos policiais honestos. Segundo as investigações, o empresário e vereador Sidney Ronaldo Ribeiro, mais conhecido como Tucano, do PSD de Campo Mourão, revendia os produtos contrabandeados. Ele estava preso e conseguiu liberdade provisória por meio de um habeas corpus. O empresário também é citado nos áudios. O comandante da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, Rodrigo Pereira, que segundo as investigações, era o líder da organização, continua preso. Dentro da casa dele, foi encontrada grande quantidade de dinheiro dentro de um guarda-roupa, que segundo as investigações, pode ser proveniente de propina. As suspeitas que recaem sobre o capitão Rodrigo devem ser tratadas como suspeitas. Não existe nada definido. Para isso é que ele será submetido a um processo criminal. Por enquanto, tudo não passa de especulações. E a presunção de inocência tem que estar ao seu lado. E o devido processo legal é que vai dizer se ele é culpado ou inocente. Nós devemos ter o resguardo suficiente para que reputações não sejam assassinadas. Os policiais continuam presos em São José dos Pinhais. Se condenados, podem pegar até 30 anos de cadeia. Houve a prisão de 14 policiais militares, 44 mandados de busca, e ao mesmo tempo foram 27 suspensões de exercício de função pública. Tivemos também, nesse caso, as decisões foram do juízo da vara da auditoria militar em Curitiba, igualmente da segunda vara criminal de Cruzeiro do Oeste. Porque havia também pessoas civis, aqueles que, porventura, podem estar acusados de corrupção ou de receptação de mercadoria apreendida ou negociada pelos policiais. Olha, a gente mostra sempre o bom trabalho da polícia, todas as forças de segurança. Quando o trabalho é bom, quando o trabalho é bem feito, a gente faz questão de mostrar as pessoas honestas, competentes, que utilizam, em especial, a farda da polícia militar. Seja a polícia rodoviária militar ou a polícia militar que atua de um modo geral. Mas, quando algo errado acontece, também é necessário, é importante se mostrar, principalmente porque mostrando o que acontece de errado, a gente mostra que existe uma punição. A gente mostra que a instituição é séria, que está punindo esses envolvidos que deveriam estar protegendo a sociedade e estavam trabalhando em benefício próprio. Que bom que a punição seja exemplar justamente para inibir qualquer outro que, porventura, tenha a vontade de se desviar do caminho, se desviar do juramento que fez em proteger a sociedade. Produção, põe na tela aqui, por gentileza, a imagem do acidente na BR-277. Aconteceu há alguns instantes, a informação é que os veículos já foram retirados do local. Temos essa imagem. Um veículo que, segundo informações, estaria em alta velocidade, transportando produtos de descaminho, produtos eletrônicos do Paraguai. Estaria com esse carro então carregado, acabou batendo na traseira de um caminhão BR-277, ali próximo já ao viaduto do Três Lagoas. Com a informação que esse veículo estava transportando esses produtos irregulares, o veículo foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal aqui de Foz do Iguaçu. E, ao menos, nenhum dos ocupantes do carro, nenhum ocupante do caminhão acabou se ferindo, mas o veículo foi, sim, apreendido e encaminhado para a Delegacia da Receita Federal aqui na fronteira. Ok? Informação repassada e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias de Foz do Iguaçu e de toda a região também. Daqui a pouco nossa equipe volta a falar ao vivo a respeito dessa audiência pública do transporte coletivo de Foz do Iguaçu, que acontece daqui a pouquinho, hein? Previsão de começar às seis e meia da tarde e a gente vai trazer todos os detalhes para você aqui no Brasil Urgente. Mas agora eu vou te contar que um homem morreu ao capotar uma caminhonete em uma estrada rural no município de Céu Azul. Aconteceu na madrugada de hoje, mas, segundo informações da PRF, o condutor, ele estava fugindo com uma S10 roubada. Veja os detalhes agora com Ismael Elias. O homem identificado pelo Instituto Médico Legal de Cascavel como Gabriel Prestes morreu ao capotar uma caminhonete na estrada rural no município de Céu Azul. Foi na madrugada desta quarta-feira. Segundo as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, ele fugiu em uma S10 roubada, quando aconteceu, às margens da 277, o grave acidente. O homem não resistiu aos graves ferimentos e também morreu no local, apesar da mobilização do socorro. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Cascavel para passar pelo exame de necropsia. E, é claro, a gente mostra, como eu dizia, mostra o que acontece de bom e de ruim também. A verdade seja dita, essa caminhonete era roubada, o que essa pessoa estava fazendo com a caminhonete. Enfim, não sou eu que vou julgar ou dizer nada. Agora, enfim, algumas pessoas podem dizer que a justiça foi feita. Recuperado, não entre nessa roubada de fato de fazer parte do mundo do crime, porque o final, aliás, um dos finais, né? Existem sempre duas opções para quem permanece no mundo do crime, no mundo das drogas. Ou, ou é a cadeia, ou o caixão. Aí você escolhe. Ou quem sabe, nem essa escolha você tenha depois. Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito. Aconteceu na BR-277, em Laranjeiras do Sul. Segundo a PRF, o condutor de um veículo Jetta perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um gol. Novamente, BR-277, pista simples, a rodovia da morte na nossa região. Essa rodovia tão importante que a gente acaba noticiando tantos acidentes que poderiam, sim, na grande maioria, ser evitados. Detalhes agora na reportagem. O acidente envolveu dois carros. A colisão foi frontal na BR-277, no quilômetro 468, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os veículos envolvidos é um Volkswagen Gol, da Secretaria de Saúde do Estado, e também um veículo Jetta, de cor preta. Com a força do impacto, os carros tiveram a frente totalmente destruída. Os dois ocupantes do veículo Jetta tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para atendimento hospitalar. O motorista do veículo Gol também foi atendido e encaminhado para o hospital. Mais um acidente grave registrado na BR-277. Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal compareceu ao quilômetro 468 da BR-277, no município de Nova Laranjeiras, para atender uma ocorrência de colisão frontal. A colisão envolveu um veículo Jetta, licenciado no município de Paranaguá, Paraná, que colidiu frontalmente contra um veículo Gol da Prefeitura de Laranjeiras do Sul. Da ocorrência, resultaram três pessoas feridas com gravidade, sendo o condutor do Gol da Prefeitura de Laranjeiras do Sul e dois ocupantes do veículo Jetta, que foram todos eles socorridos a casas hospitalares da região. De acordo com o relato de testemunhas, que foi corroborado com os dados levantados pela equipe PRF no local, por causas desconhecidas, o veículo Jetta invadiu a contramão e acabou colidindo frontalmente com o Gol. O local é sinalizado com faixa contínua amarela, portanto, a manobra de ultrapassagem não é permitida. E a atualização que chegou para a gente, então, depois do fechamento dessa reportagem, é que, lamentavelmente, o condutor deste veículo Gol da Prefeitura de Laranjeiras do Sul não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. E aí que eu volto a dizer, quantos mais? Quantos mais? Quantos mais vão morrer na BR-277? Quantas vidas? Já pagamos bilhões. E vamos pagar muito mais. Serão mais 30 anos de concessão. E eu não sou o contrário à concessão de pedágio. Mas o que eu peço aqui, e eu sou só um, gritando, mas se todos nós nos juntarmos, a gente tem muita força. Porque raios que em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul se paga R$ 4,00 no pedágio. E lá está todo mundo chiando porque aumentou. Está R$ 4,20. Era R$ 3,90. Ah, o volume, o fluxo de veículos é o caramba! Passa 20 mil carros, 20 mil veículos por dia, nas praças de pedágio. Aqui na nossa região, 20 mil veículos. Pelo amor de Deus, deixa eu pegar e fazer uma conta rápida aqui, junto com você. 20 mil veículos. Vamos pegar a média do pedágio de São Miguel do Iguaçu. 20 mil vezes R$ 18,30, que é o que se paga ali. Se fossem somente automóveis, veículos, carros. Mas a gente sabe que passa muito caminhão por ali que paga mais do que o carro, hein? Paga por eixo. Se fossem 20 mil carros por dia, R$ 366 mil. E aí? Enfim, esse contrato está terminando. Eu não vou criticar quem está envolvido ou não, porque está terminando. Foi feito dessa forma, pronto. Agora, nossos representantes políticos, eu estou falando para vocês. Prestem atenção. Prestem atenção no que estão fazendo. A gente não vai mais aceitar um contrato como esse. A gente precisa de respeito, dignidade. Precisamos. Sim, estradas são muito boas aqui. Mas precisamos de pistas duplicadas. Precisamos, sim, de uma atenção para o nosso povo paranaense, que paga o pedágio mais caro do Brasil. 6,25. 6,25. E você vai ver agora que na região norte do estado já está em liberdade um homem de 60 anos acusado de assaltar um posto de combustíveis durante essa semana. Aconteceu em Jataizinho. A defesa do acusado alega que ele estava devendo para um agiota e por isso cometeu o crime. A audiência de custódia foi realizada na tarde desta terça de forma virtual. O idoso de 60 anos assaltou um posto de combustíveis na segunda. A juíza Cleila Bortolotti, da Vara Criminal de Biporã, concedeu liberdade provisória. O acusado alegou que está devendo para um agiota e, após ser ameaçado, teve o ato de desespero. Eu avalio que ele, no momento de desespero, puro, simples desespero, somado à situação psicológica que o mesmo estava sofrendo e passando um grave momento naquela situação, não restou outra alternativa para ele aceder as serviças do momento e estar realizando essa empreitada que não foi exitosa, não foi de uma maneira ameaçadora, constrangedora. Tudo isso tem uma justificativa. O desespero. O roubo foi flagrado por uma câmera de segurança. O idoso chegou e foi até a geladeira. Após pegar uma água, se aproximou do caixa e anunciou o assalto. Ele utilizava um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo. Levou R$ 364,00, mas foi preso na fuga. Acabou preso. Após levar o dinheiro do caixa, houve o assinamento da polícia militar. Ele acabou abandonando no local o veículo em que ele estava, um Renault Logan. E na sequência saiu correndo a pé. Entretanto, ele acabou caindo no meio desse caminho e já foi contido por populares. A viatura chegou logo em seguida. Ele estava com ferimento no queixo e no braço em razão dessa queda. Ele foi encaminhado para atendimento médico e na sequência para a delegacia para as medidas cabíveis. O homem é professor aposentado da prefeitura de Londrina e ainda trabalha. Não tinha passagens pela polícia. Em relação à situação dele, ele é funcionário público, aposentado, trabalha na cidade de Londrina. Todavia, o mesmo durante toda a sua carreira, manteu de uma forma ilibada. Ou seja, sem trazer maiores problemas, sem atrapalhar a conjectura do seu trabalho mesmo em si. Então, ele é uma pessoa muito benquista, não só onde ele trabalha, mas também na igreja em que congrega. Então, todo mundo do bairro aprova a pessoa boa de coração que o mesmo é. O idoso já saiu da prisão. Os autos serão encaminhados ao Ministério Público, que vai analisar as provas colhidas por ambas as partes, para decidir se denuncia ou não o assaltante. Esse caso, acima de tudo, é demonstrar a verdade processual. A verdade do processo. Ou seja, nós temos algumas situações dentro do nosso código, que uma vez expostas, pode sim vir a acarretar a absolvição. E a defesa crê nisso. A defesa crê na absolvição, levando em consideração o estado totalmente deficitário do psicológico do meu cliente. Olha, a gente entende que o desespero acaba movendo a pessoa a fazer certas loucuras. Mas, desesperado ou não, a gente tem consciência do certo e a consciência do errado. 6h30, exatamente 6h30 neste momento. E eu quero falar com você que está me assistindo, você que está com algum problema financeiro, que pode buscar uma alternativa legal para resolver esse problema. Quero falar com você que acaba sendo incomodado muitas vezes por aquelas ligações chatas, que ficam te cobrando de contas abusivas, cobranças abusivas, em excesso também. Eu quero falar da solução financeira, porque ela vai resolver o seu problema. Então veja agora esse recado que foi preparado para você. Eu tenho um recado urgente para você que está perdendo o sono por causa do seu financiamento. Para de sofrer, envia agora mesmo a foto do seu cardeio de financiamento para a solução financeira. Você receberá uma análise gratuita com a porcentagem de desconto, em seu caso, que pode chegar em até 70% e é garantida em contrato. Não perca tempo. Livre-se hoje mesmo dos juros abusivos. Olha, se você financiou seu carro, moto ou caminhão e percebeu que está pagando por 2 ou até 3, a solução financeira vai te ajudar, meu amigo. Dê um basta nos juros abusivos, nas ligações de cobrança, nas ameaças de busca e apreensão. Então, envia agora mesmo o WhatsApp para o número 45991-210919 e fale com um dos especialistas. Saiba ainda como reduzir a sua dívida em até 70%. A análise é completamente gratuita e o desconto garantido em contrato. Para isso, basta você dar o primeiro passo. Entre em contato agora mesmo. O número está na sua tela. 45991-210919. Solução financeira. Beleza? Vamos seguindo. Daqui a pouquinho tem mais participação ao vivo do Júnior Rocha, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo neste momento. Preciso tomar um golinho d'água. Já, já eu volto contigo trazendo mais informações e você permanece conosco aqui na melhor programação da sua TV local. Tchau. 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 Obrigado.